Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje. E hoje é dia de falarmos de saúde, de beleza e de bem-estar. Então não sai daí! Hoje é dia de transformação aqui no Gilson Colares, Desagir e Beleza. E a corajosa da vez é a Bibiane. E transformação radical, né? Gente, eu tô aqui, ó, assim, porque a Bibiane vai cortar o cabelo curto. Curto, curto, é. Não é aquele curtinho no ombro. Que coragem, Bibiane! Não, vai ficar maravilhoso. Viu confiança, Gilson? Obrigada, obrigada. Responsabilidade. Me diz uma coisa, se tu já usasse o cabelo curtinho. Curtinho, curtinho, não. Não, não. Primeira vez? Aham. Vai ser a primeira vez. Que responsabilidade aí, Gilson. Muita. Eu tô nervosa por ela. Ela vai ficar tão maravilhosa, ela vai ficar tão feliz, vai ficar tão linda. Que vai superar qualquer insegurança. Então vamos acompanhar essa transformação. Muita calma nessa hora que ela ficou linda, né, Gilson? Cabelo é tudo, né? Guiliane, tu não sabe, tu não tem noção. Ela ainda não viu. Tô muito curosa. Ela cortou o cabelo todo de costas, gente. E agora a gente vai mostrar pra ela como é que ficou. Ela não sabe o que foi feito. Fecha o olho. Vamos lá. Peraí, fecha o olho. Só abre quando eu mandar. Tá bom? Tá bem de frente? Posso mandá-la abrir o olho? O que vocês acham? Acho que pode. Abre o olho, Guiliane. Que arraso! Linda! Não, olha o que tá esse cabelo. Amei. É quase nada, né? Amei, amei. Super adequada ao estilo dela. Não, estilo de sobra aí, né? Agora que a maquiagem vai. Temos estilo de sobra aí, né? A gente não sou. Que lindo mesmo. Ela se descobriu uma mulher estilada. Meu Deus. Então, assim, ó. Início de um novo ciclo. Isso é muito bom, né? Porque eu acho que a gente se renova. Vamos tirar ela agora depois, vai ter todo dia pra te aliar. Tirar foto, fazer o que aconteceu. Vale a pena fazer uma transformação, né? Muito, 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 amor. A menina, ela confiou em mim de olho fechado, porque nós não nos conhecíamos. Mas como é que a gente vai fazer com o Gilson? É tudo realmente verdadeiro. Eu confio em mim de três anos. Como é que as pessoas não vão comer? Tem que achar. E, Viviane, o Gilson chegou a falar em talvez até mexer na cor. Sim. Então, assim, ó, gente. Quem sabe, semana que vem, a gente mexe na cor dela. Mais surpresa. Mais ausência. Ai, coração. Aprovado, então, Viviane? Sim, muito, muito. Com linda de morrer, viu? Muito. A defesa, né? Sim. O que você acha de se encontrar também? É muito legal esse encontro do interior com o exterior, né? Eu acho que isso dá mais confiança, mais segurança na gente. E o Gilson está aqui pra isso. Afinal, não foi à toa que ele foi lá pra fora fazer visagismo, né, Gilson? O Gilson Colares fica aqui na Carlos Traim Filho, número 565, com a esquina com a Anitta, com estacionamento, manobrista, segurança. Faz 23 anos, gente, que eu passo por transformações aqui na mão do Gilson, não é? Tanto de cor de cabelo. Quem me conhece já sabe que eu fui total blonde, já fui super morena. E cada mudança parece que é um recomeço, não é, Gilson? É bom, dá pra fora, faz bem pra alma. Faz bem pra alma, é isso aí. Semana que vem a gente volta direto daqui. Fora da melhor micropigmentadora do Rio Grande do Sul. E eu digo com muito orgulho isso, porque além de amar o trabalho dela, ela é queridíssima. Ela é um amor de pessoa, não é? E quem fica teu cliente nunca mais larga, né, Gilson? É verdade. Por tudo, gente. Primeiro, porque o trabalho dela é maravilhoso. Segundo, porque o método Joselaine e Bruno é único, ninguém faz igual. E terceiro, porque ela é um amor. Então a gente não consegue largar mais. Qual é a diferença do teu método pros outros, Gilson? Eu acho que é a questão, Carmen, da quantidade de pessoas que a gente acaba atendendo diariamente. A prática, né? A prática, a máquina, os erros e os acertos fazem com que a gente atualize os métodos, né? Embora tenha muitos métodos hoje no mercado. Mas sempre é aquela coisa do resultado, a satisfação do cliente, o retorno, a indicação que gente, né, tirando assim o pessoal que vem do programa, mas as próprias pessoas do programa indicam familiares, amigos. Então o telefone é uma loucura em função do resultado, da qualidade. Isso é incrível, né? Ah, ela é uma coisa que transforma o rosto, é a plástica mais barata que existe. E é impressionante, não é, Jô? Como hoje as pessoas têm essa consciência do quanto uma sobrancelha bem feita faz diferença, rejuvenesce, não é? E te deixa assim, porque a sobrancelha é a moldura do rosto, não é? Hoje as pessoas não aceitam mais qualquer sobrancelha, não é? E não tem, gente, liberdade maior do que tu entrar no banho, tu acordar de manhã e tu tá com a mesma sobrancelha, né? Sim, é outro astral, né? Por isso que eu faço a avaliação gratuita, porque não tem como a pessoa se visualizar sem fazer a avaliação. Ela tem que olhar como ficou o formato e é, Carmen, no rosto. Como se... E tu lembra que foi contigo assim, né? Comigo foi assim. Eu te desenhei e tu, Jô, não acredito que vai ficar assim, lembra? E aí eu te vai ficar assim, mas vai pegar e te vai... E foi a primeira vez, gente, assim, que eu me acertei com o formato e que me durou tanto tempo, porque a sobrancelha não grava pra mim. Eu não sei se é minha pele ou se era o que... Mas a da Jô, não sei qual é a mágica que ela faz, mas a da Jô dura? Realmente tem pessoas que têm uma dificuldade maior, Carmen, eu não vou dizer que não. Então, inclusive, eu chego a fazer dois, três retoques, mas pega. Pega. Não aconteceu da pessoa dizer, realmente não pegou, saiu tudo. Porque tem muito aquela coisa da maneira de colocar o pigmento, o equipamento conta muito. O produto utilizado, os cuidados pós, que agora eu tenho, inclusive, eu mandei fazer um produtinho que agora eu tô dando pra cliente esse produto pra ela usar no pós, porque era uma confusão. Eu uso isso, eu uso aquilo, então agora não tem mais problema. Isso aí ajudou, ajudou, facilitou até pra mim, porque elas me ligavam. Claro. Então, tá bem legal, assim, tá melhor ainda. Pois é, e como a Jô quer ver todo mundo lindo, ela vai dar um super presente pra vocês, que vai só até o dia 30 de junho. Então, quem quiser fazer, corra, não é, Jô? Até o dia 30 de junho. Você leva uma amiga junto pra fazer a micropigmentação e ganha 50% de desconto. Bem melhor. Então, ó, as duas vão e uma ganha 50% de desconto. Ou divide o desconto com a amiga, cada uma ganha 25%. Pode ser, pode ser também. Também pode ser, né, Jô? Leva uma amiga, a mãe. Só até o dia 30 de junho. Até o dia 30. Então, assim, ó, quem quiser refazer a sua sobrancelha, quiser corrigir aquela sobrancelha que já tá azul, verde, aquelas sobrancelhas horríveis, não é? Quem quiser fazer um formato novo de sobrancelha, vai lá na Jô, faz a sua micropigmentação, já leva a amiga, ou a mãe, ou a irmã, tira cola e vai ganhar 50% de desconto. Quer dizer que vinha no programa, né? Ah, é? Isso é fundamental. Muito importante. Isso é super importante, né, Jô? Só as clientes da Carmen sempre ganham. Até porque as minhas clientes, as minhas telespectadoras, têm um atendimento super especial, né, Jô? É verdade. Jô, super obrigada por hoje. Semana que vem, ela volta, mas não esqueçam, é só até o dia 30 de junho. Direto da Mesoclínica, eu estou aqui hoje com o doutor Tadeu Martins, pra nós falarmos sobre PDO. O que que é essa mágica que é o PDO do Tadeu? O PDO é um fio de sustentação, como muitos outros fios de sustentação que existem. Esse é um fio que eu chamo de um fio especial, né? A linha é um fio especial porque ele tem características próprias. Ele é muito fácil de passar. Tá, então o PDO é um tipo de fio de sustentação. É um tipo de fio absorvível. Tá. Ele é fabricado na Coreia do Sul. Os coreanos têm muitos fios de sustentação. E ele é totalmente absorvível. Uma vez colocado no tecido subcutâneo, ele vai ser absorvido e vai deixar um rastro de produção de colágeno. Então nós conseguimos fazer com o PDO, com a combinação de vários fios de PDO, nós conseguimos fazer um lifting facial, não cirúrgico, imediato, com um resultado que progride até o quinto, sexto mês. É interessante. Se faz, ele dá o resultado inicial, mas ele vai melhorando. Então na hora que a gente faz o fio de sustentação, tu já tem um resultado muito satisfatório e esse resultado só melhora. E esse resultado só melhora. Interessante. Exatamente. Ele é um fio que não requer anestesia local, mas se pode fazer pessoas mais sensíveis, se pode fazer algum tipo de anestesia local. E é feito dentro da clínica mesmo. E é feito ambulatório e ele não produz muitos efeitos colaterais imediatos como ele faz algum. Ele incha um pouco, mas ele pode deixar alguns roxos. Sim, mas nada que uma maquiagem não esconda. Nada que uma maquiagem não esconda, exatamente. Então é muito fácil fazer e seguir com a vida. Então, vamos ver se eu entendi, doutora. A gente vem no consultório, consegue fazer naquela hora marcada e sai como se tivesse feito um lifting. Exatamente. Só que não tem nenhuma intervenção cirúrgica, nada. E nem repouso, nada. Não. Não precisa repouso. Interessante. Então, onde eu posso fazer? Em qualquer local da face. Por exemplo, às vezes é interpretado como excesso de... o excesso de pálpebra é mal interpretado. Muitas vezes não foi a pálpebra que cresceu. Claro. Foi a sobrancelha que desceu. Então, se eu levantar a sobrancelha, 3 milímetros... Tira aquele ar cansado. Tira o ar cansado e desaparece a prega da pálpebra. Então, a gente coloca, por exemplo, 3 fiozinhos curtos, ele tem uma... ele já vem a agulhinha com o fio. Claro. Então, eu coloco 3 ou 4 nessa região da testa, levantando a sobrancelha e desfazendo essas rugas que tem na testa. E dá pra levantar também essa parte? Exatamente. Eu posso colocar na face, eu posso colocar nessa região... Ah, pra fazer o contorno. Pra fazer o contorno. O que acaba já diminuindo um pouco a papada, né? Exatamente. E eu posso colocar na papada. Dependendo do grau. Interessante. Então, se faz uma colocação dos fios como se fosse desenho de um ventilador. Tá. O centro da hélice está no ponto mais baixo da papada. Então, vai se colocando o fio de fora. E onde é que é feito o furo na papada? Aqui, 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 você coloca seis fiozinhos e se faz a tração, corta, já está pronto, já sai. Que interessante. Já desfaz aquela flacidez que tem, obviamente, se for gordura localizada, a gente tem que tirar a gordura primeiro. Tirar a molécula. Mas se for só aquela pequena flacidez, se faz com o fio. E é efeito imediato. E depois ele vai melhorar o efeito. Isso dura quanto tempo, assim? A gente tem que fazer de quanto em quanto tempo? Ah, em torno de dois anos. Em torno de dois anos. É interessante. Às vezes, até mais de dois anos. Então, a gente consegue fazer vários desenhos de acordo com aquilo que se quer resolver. Que interessante. Para resolver o suco que vai do nariz até o canto da boca, do canto da boca até o queijo. Tudo isso dá para resolver. Tudo isso dá para resolver. Com o fio, dependendo da forma, da trama que se escolhe. Esse fio pode ser colocado para tirar essas ruguinhas que tem lá embaixo, no pescoço, também. Ele pode ser colocado no abdome. Por exemplo, quando o umbigo tem uma preguinha, assim, que cobre o umbigo. Se coloca na pele, puxando aquela preguinha para cima. Muito interessante. E é um processo muito simples, muito rápido de fazer. É o tempo de uma consulta. É o tempo de uma consulta. Exatamente. Em uma hora, se faz um rosto inteiro. E o paciente já vai embora. Pois é bom, gente. Essa é a aliviada de saber que existem outras opções, além da faca, né, doutor? Exatamente. Porque existiam, existem ainda fios. É isso que é uma coisa que eu acho muito bom no PDO. É que existem alguns fios, que eles chamam de suturas, que são muito caros. Claro. São muito caros, que não são muito fáceis de colocar e termina o custo-benefício sendo muito alto, com vantagem para o custo. Claro. É custo com menos benefício. Esse é menos custo com mais benefício. Maravilhoso. Então, é um processo bem simples de fazer em ambulatório e eu gosto muito dos resultados. Eu aposto que deve ter muita gente animada do outro lado, pensando nisso, né? É isso aí. Hoje nós vamos ficando por aqui, direto aqui da Mesoclínica. Mas é claro que semana que vem a equipe da Mesoclínica está aqui comigo de novo. A Mesoclínica fica na Américo Vespúcio, número 27. E é uma clínica integrada aonde temos medicina, odontologia, não é? E estética. Exatamente. É isso aí. Semana que vem eu volto direto daqui. Oi, gente. Meu nome é Ana. Eu sou representante Eudora. E eu estou aqui no Feminíssima há um ano, junto com a Carmen e toda a equipe. Por que o Feminíssima é importante na minha vida? Eu sou representante Eudora. E poder trazer aqui os produtos que a Eudora faz com tanto carinho e poder explicar, mostrar, divulgar o que eles podem fazer e melhorar a nossa autoestima com a ajuda do programa da Carmen, com o que ela entende de maquiagem, cabelo. Gente, isso me dá um retorno pessoal muito grande, é muito gratificante. E claro que o público todo acaba gostando, me chamando, as vendas melhoram. E são tempos de crise, gente. E nessas horas que a gente tem que se reinventar. Então vem pro Feminíssima, vem. E o Calle Jornal é um ano E aí 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 Como eu sou atleta, então eu faço exames periodicamente para saber o que eu estou precisando naquela fase. A facilidade dos manipulados é justamente eu poder personalizar as minhas fórmulas. Então a Cienza é uma farmácia que eu tenho total confiança, eu sei da qualidade da matéria-prima que a Cienza tem e sei da qualidade que chega o produto para mim. Eu preciso que tudo que eu complemento seja de excelente qualidade, porque a minha dedicação já é 100%, então todo mundo que me acompanha e tudo que eu preciso tem que ser 100% também. Cienza Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese. O Centro Odontológico 590 ainda reúne. Doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Andréa Bocelli, o tenor mais amado no Brasil e no mundo, retorna ao país e se apresenta pela primeira vez em Porto Alegre, no dia 23 de setembro, no estádio Beira Rio. Garanta seus ingressos através do site oficial, uhu.com. Grupo Zafari, com você em uma noite inesquecível. Realização Dançar Marketing O Centro Odontológico 590 Direto aqui da Laser Spa, hoje eu estou aqui no Shopping Total. A Laser Spa que também tem no Shopping Iguatemi. Eu quero fazer um convite super especial para vocês, nesse mês dos namorados. Você sabia que a Laser Spa está com uma promoção maravilhosa? Se você faz uma área de depilação a laser, o seu companheiro ou companheira ganha uma outra área que pode ser a mesma, a mesma sua, ou então ele pode escolher uma área no mesmo valor que você fez. Ou seja, os dois acabam saindo presenteados. Então, não tem para ninguém. Vem aqui para a Laser Spa. A Laser Spa que faz aquela depilação maravilhosa, que remove mais de 95% dos pelos. É indolor e tem uma super tecnologia. A Laser Spa também atende peles morenas e bronzeadas. Que é um diferencial, um super diferencial da loja. Porque a maioria que faz depilação a laser não atende peles morenas e bronzeadas. Então, aqui na Laser Spa, você pode fazer a sua depilação em qualquer época do ano. Porque em função do aparelho que é usado. Um aparelho de alta tecnologia. É muito rápido. Imaginem que para a gente depilar uma axila, leva 30 segundos, gente. Muito rápido mesmo, né? A Laser Spa também conta com profissionais altamente qualificados. E que sabem exatamente o que estão fazendo. Aqui, ó, é sem dor, sem pelos e muito mais liberdade. Você encontra a Laser Spa aqui no Shopping Total, do lado da Mackenzie, no primeiro piso. E também no Shopping Iguatemi, no primeiro piso, pertinho da Renner. E com a vantagem de ser atendido no horário do shopping. Não precisa faltar o serviço. Não precisa adiar os compromissos. Porque a Laser Spa está aqui das 10 da manhã às 10 da noite para lhe atender. E também nos domingos. Tem coisa melhor? Então, ó, está feito o convite. Os namorados, pesados também, que vierem aqui nesse mês dos namorados. Eles ganham o mesmo procedimento para o seu companheiro ou companheira. Está esperando o quê? Para ter mais liberdade e ficar sem pelos. Vem aqui para a Laser Spa. E é hora de Eudora aqui no programa. E nós vamos ficar sabendo todas as novidades de beleza aqui com a Ana. O que tu trouxesse hoje, Ana? A gente abriu o ciclo 7, né? E eu trouxe aqui as novidades. Primeiro vamos falar disso aqui, que era uma coisa que estava se esperando há muito tempo. As toalhinhas demaquilantes da Eudora. Como é que isso funciona? Ó, vem duas dentro de um estojinho, tá? Para usar. Gente, toalha demaquilante, não precisa passar demaquilante. Molha numa água morna ou na água fria. Na água morna é melhor porque sai mais fácil a maquiagem. Sai tudo, gente. Sacode. Que maravilha. E pendura para secar. Quando precisar lavar, por exemplo, essa é mais clarinha, essa é mais escura. Sabão neutro, só isso. Não pôr na máquina, não passar e não usar alvejante. Dura um monte. Ela é com fibra de poliéster e não agride. Dá para usar nos olhos, tirar o batom. É show. Show de bola. Adorei. Eudora está se superando. Isso aqui, décima maravilha do mundo, que é o fixador de maquiagem. Dura quantas horas? Oito horas. Oito horas, gente. Quinze centímetros do rosto, gente, para aplicar, tá? Um detalhe importante, não de olho aberto, fechou o olho. Assim, porque de olho aberto ninguém... É, mas eu vou avisar porque eu já tive alguns casos. Eu tenho que avisar. Quinze centímetros, deu oito horas de duração. Oito horas de maquiagem. Aí, exatamente, a gente vem para o lançamento dessa linha nova. Diva por natureza. Já existe a linha Diva. Tá. Bom, esse é o perfume que ele vem agora com a loção junto. Delicioso. É, ele é floral frutal. Ele tem um toque cítrico. Vem junto à loção corporal. O que é legal nessa coleção que eu me apaixonei? Não que eu não ame perfume. Esse iluminador champanhe. Ele é diferente dos outros teodoros. Vocês lembram dos outros? Qual é a diferença? Lembra? Tem o stick, que é aquele de bastão. Tem aquele em pó que dá para... O iluminador, geralmente, para dar um brilho, né? Para dar um look, né, gente? Esse aqui, tu olha bem e não parece muito brilho, né? Olha. Sim. Então, ele é um iluminador, certamente, para usar de dia. Tá. Para quem quer uma make mais discreta. E iluminar, você sabe. Iluminar é nas têmporas aqui. E quem quer fazer aquele disfarcezinho aqui no nariz, o queixo, aqui... O iluminador faz milagres. Faz milagres. Só que esse é champanhe e ele não tem aquele mega brilho. Sim. É um brilho bem discreto. Sutil. Sutil. Olha a função que a gente escolheu. O pincel vem junto, não? Não. Esse pincel é da coleção de pincéis da Eudora. Tem que trazer de novo, porque agora são nove. Ele não é vendido separado. Ele é vendido separado. É só me pedir o pincel que entregue. Claro. Claro que é. Não precisa comprar o estojo. Pode comprar o pincel que quiser. O que a gente descobriu que esse iluminador faz? Eu vou querer esse iluminador. Não tem problema. E vou querer o pincel. Tá. Olha o que a gente faz. Esse pincel base e pó. O que a gente faz? Sabe aquela selagem final da maquiagem que se faz com pó? Com pó translúcido. Pó translúcido. Quer um upzinho a mais? Hum. Pega ele aqui, ó. E passa em todo? E passa em todo o rosto. Este aqui. Legal. Não tem brilho. Esse aqui é igual, Ana? É igual. Eu trouxe só pra vocês serem assim. E, além disso, Eudora lançou duas cores novas do batom Matte Fix, mudando um pouquinho a embalagem. O Matte Fix é maravilhoso. É aquele da tecnologia No Transfer, oito horas de duração. Ele é maravilhoso. Castanho natural e o rosa quente. Esse castanho natural, gente, é um show. E esse rosa quente é tendência, né? Sim. E aqui... Esses dois aqui são vinil fix. Como a gente tá na época do gloss, né? Que o gloss tá muito em voga. Ele não é um gloss, ele é um batom com boa fixação, com durabilidade, mas ele é mais... A textura é mais leve. Eu tô ficando com esses dois, ó, gente. Porque eu não gosto de batom muito chamativo. Eu achei a cor linda. É. E o vinil fix, assim, a diferença. Vinil... Eu não me disse. Leve brilhozinho. Não é um brilho. Não. É vinil mesmo. Não é o verniz, que é o top coat, e não é aquele brilho intenso. Ele fica... Eu tô com rosa coragem. Rosa coragem nos lados agora. Que é esse aqui? Que é esse aí. Eu quero te dizer assim, Ana, que eu tô... Eu tava falando pra Ana, eu tenho usado só os produtos da Eudora. Tanto pra maquiagem, quanto cremes corporais. E eu tô amando. Eu sou, assim, ó, fã número um incondicional da Eudora. Porque desde que a Ana me apresentou a Eudora e todas as possibilidades de uso dos produtos, eu tô encantada. Não, é show. Olha, é show. Uma coisa só pra dizer. Ah, meu cabelo, viu? Minhas... As três peguinhas. Olha aqui. Eu fiz as luzes que eu falei pra vocês e fiz a progressiva em cima. Claro que a cor mudou um pouquinho, ficou mais claro. Mas com aquele mousse do Realça Cor, aquele condicionador mousse... Não, o cabelo dela é um estelho, você não tem noção. É, na sexta-feira eu já vou poder lavar, vou deixar ele de boa. Só com o produto da Eudora, né? Só com o produto da Eudora. O cronograma capilar que a gente já... Vocês já assistiram. Quem quiser ver de novo, vai lá no YouTube, né? Claro. Vai lá no YouTube e assiste. E... Ou então fala comigo no WhatsApp que eu ajudo. E assim, ó, gente. Se você quiser, a Ana vai na sua casa. Assim como ela nos dá essa consultoria toda semana, ela pode dar essa consultoria na sua casa, porque o trabalho dela vai além da venda. Ela explica como usar o produto. Ela faz todo um acompanhamento. E a gente usa com toda a segurança e consegue tirar o máximo que o produto oferece. E então, assim, ó, entrem em contato. Podem entrar hoje mesmo, se quiser, alguns produtos. Porque falou em beleza, falou em maquiagem. Eudora, ó, é número um semana que vem de quero aqui. Esparei. E é direto da clínica do doutor Carlos Quilin, clínica de cirurgia plástica, que hoje nós vamos falar sobre cirurgia de nariz. Que é muito... Tem muita polêmica em cima da cirurgia de nariz, não é, doutor? A cirurgia de nariz, conhecida como rinoplastia, ela é uma cirurgia por um lado simples e por um lado complexo, tá? A recuperação costuma ser boa, é uma cirurgia que não dói. Mas, tecnicamente, é uma cirurgia que demanda bastante do cirurgião. É uma cirurgia um pouquinho mais complexa do que outras de cirurgia plástica. Então, ela é feita com um pouquinho mais de cuidado também. Mas tem um aspecto que é... Eu acho que o mais importante é que ela é, talvez, de todas as cirurgias de cirurgia plástica, a que deve ser mais individualizada. Cada nariz serve para um tipo de rosto. Claro. Então, assim, é uma cirurgia... No começo da cirurgia plástica, era mais ou menos... Todo mundo saia com o mesmo nariz. Se tinha um modelo de nariz ideal, um nariz bonito, e se fazia mais ou menos a mesma rinoplastia para todo mundo. Isso aí foi mudando. Hoje em dia, se adapta a rinoplastia para o tipo de rosto. O comprimento do rosto, a largura do rosto. Nem sempre o nariz perfeito fica bonito, não é? Exatamente. É o caso da Gisele Bündchen, que tem o nariz fora de padrões. A gente for analisar só o nariz dela, para quem bater uma falta em close do nariz, a gente vai achar que o nariz dela é feio. E ela e o conjunto é maravilhoso, não é? Então, assim, nem toda cirurgia de nariz incha muito, tem que se mexer no osso. Existe modalidade de rinoplastia, onde, por exemplo, a gente mexe só na ponta. Um detalhamento da ponta, um leve afinamento da ponta. Um encurtamento suave de nariz. Às vezes é quase imperceptível, mas a pessoa nota, os outros notam. Mas, assim, pode ser feito. A rinoplastia é um pouquinho mais conservadora. O nariz, assim, a gente não é obrigado a mexer em todas as partes do nariz. Tem gente que quer simplesmente reduzir um pouquinho a abertura das narinas. Acha que a narina é larga. A gente pode fazer isso praticamente com anestesia local. É uma coisa bem simples. Então, tem pequenos procedimentos que podem ser feitos na primeira rinoplastia, já, de uma maneira suave. Pode ser uma rinoplastia um pouquinho mais setorizada, só numa parte do nariz. Ou, em algumas vezes, assim, um retoque, uma revisão de uma rinoplastia. Também pode ser só um detalhamento. Às vezes tem pessoas que operaram o nariz há 10, 20 anos atrás e que ficaram levemente insatisfeitos com uma coisinha pequena. E acham que vão ter que passar por tudo de novo. E, às vezes, é só um detalhezinho. Pode ser feita uma cirurgia um pouquinho mais conservadora, que não modifica muito o aspecto, que é uma das preocupações. Então, nem toda cirurgia de nariz precisa se mexer em todo o nariz de novo. Uma perguntinha, doutora. Quando a gente vai envelhecendo, o nariz vai ficando maior, né? Existe, assim, ó... É válido fazer uma cirurgia de nariz para não parecer que está envelhecendo? O objetivo... A pessoa tem que estar incomodada com o nariz. O envelhecimento, para muitas pessoas, ele é de uma maneira suave. E aquele nariz um pouquinho... A gente nem percebe. A gente nem percebe. Combina com aquele rosto um pouco mais envelhecido. A gente nota... Eu tenho pacientes que me perdem e digo, olha, não vai mudar muito o teu rosto. Às vezes, você até se encontra em dica. A pessoa quer mexer aí, às vezes não vale a pena. A gente nota que não vai mudar muito. Em alguns casos, esse crescimento da cartilagem... Porque a cartilagem continua crescendo. O osso não, mas a cartilagem continua crescendo. Então, principalmente a ponta também começa a crescer. A gente pode fazer uma plástica de nariz suave. Simplesmente. Às vezes, um leve encurtamento... Que ela cresce e vai caindo. Vai caindo. A gente pode fazer um leve encurtamento. Sem arrebentar demais. A gente simplesmente... Uma coisa sutil. Coloca a ponta no lugar e dá a sensação de rejuvenescimento. Claro. É muito comum... As pessoas vão falar... Ah, como tu tá bem? Como tu rejuvenesceu? E nem percebe o que é. Uma rinoplastia muito suave, porque foi feia. E a ideia é essa, não é? As pessoas não percebem. O nariz um pouquinho mais curtinho, a ponta um pouquinho mais alta. Passam o ar que a pessoa está mais jovem. E normalmente a gente consegue resgatar o ar dela um pouquinho mais jovial. Mantendo o mesmo traço dela de antes. Sim. Porque se a gente for vendo uma foto... Uns 10, 20 anos antes, o nariz vai estar daquele jeito. Claro. Então, com o processo de envelhecimento, às vezes o nariz que não é necessariamente feio, mas que a ponta foi caindo um pouquinho, ela pode ser simplesmente recolocada naquele lugar. Uma cirurgia muito simples, né? Muito tranquila. Essa notícia eu acho que todo mundo vai adorar. Obrigada por hoje. Mas é claro que semana que vem o Dr. Carlos Clivis está aqui conosco. Oi, eu sou a Câmia, aqui da Antonieta. Bom, eu conheci o Feminíssima através do Pedro Toigo. Foi ele que me trouxe para o programa. E realmente, assim, foi um divisor de águas, eu acho, para a Antonieta. Esse mês, a gente tem a loja há três anos, né? É o aniversário da loja. E já vamos fazer dois, que eu estou participando do Feminíssima. E realmente, assim, a Carmen, ela é uma influenciadora. As pessoas acreditam muito no bom gosto dela, na simpatia. Claro, leva um tempo, né? Eu acho que foi depois de uns dois ou três meses que realmente começou a vir mais clientes. Mas, assim, eu posso dizer com toda certeza que, pelo menos, uma, duas vezes por semana, eu atendo alguém que me viu no Feminíssima, que gostou dos vestidos que eu mostrei, da forma como a gente mostra os vestidos e passa uma verdade para as pessoas. Eu acho que isso hoje é o grande diferencial em a gente estar em alguma mídia. É passar a verdade, credibilidade. E a Carmen, sem dúvida, ela só fala daquilo que ela acredita, daquilo que ela gosta. E as pessoas se sentem, eu acho que, íntimas dela. Então, ela chegou aqui já dizendo assim, Ah, eu te vi no programa da Carmen, já chegam me chamando de Cami. Ou ligam e dizem, Ah, eu vi tal vestido, estou vendo o vestido agora, quero esse vestido. Então, assim, eu acho que em tempos de crise, estar aparecendo num programa como Feminíssima me ajudou muito. E cada vez mais tem me trazido mais clientes e clientes fiéis, né? Que eu acho que isso é importante. Elas vêm, compram uma vez, aí vão na festa, recebem vários elogios, voltam. E indicam, às vezes, para a Nora, para as sobrinhas, para as amigas. E assim, vai aumentando o ciclo, né? Então, eu sou muito grata ao Feminíssimo. Espero que a nossa parceria continue ainda por muitos anos. Você já ouviu falar em hidrosonioterapia? A hidrosonioterapia é um banho de imersão com água ozonizada. A estética mesoclínica nos trouxe em primeira mão a hidrosonioterapia. E pensando no bem-estar de todos os seus pacientes, a estética mesoclínica tem água ozonizada em todas as torneiras aqui no espaço. A hidrosonioterapia tem muitos benefícios. Promove relaxamento, reduz ansiedade e estresse, aumenta a circulação periférica, promove o fortalecimento muscular, melhora o distúrbio do sono, auxilia na recuperação de contraturas, distensões e contusões. Eu já marquei os meus horários de hidrosonioterapia. E você, não vai marcar? Nós estamos esperando a sua visita aqui na Mesoclínica. E você, não vai marcar? E você, não vai marcar? E você, não vai marcar? Hoje a dica da fábrica dos óculos são os óculos maravilhosos que todo mundo estava esperando. Como este aqui, ó, que eu tenho um igual e não teve quem não me perguntou por esse óculos. Este, este aqui, o mesmo modelo do rosa em preto. Olha que show! Daí, também chegou este aqui, ó, que eu estou levando hoje para a minha casa, que é meu, mas tem mais. E este aqui, ó, com essa decoração aqui na lateral que está super em alta. Qualquer um deles, vocês sabem quanto, gente, R$265,00. A fábrica dos óculos que não abre mão da qualidade e que nos traz óculos super estilosos para a gente poder desfilar um de cada dia, com cada produção. Então, ó, esses modelos chegaram agora, é claro que tem muito mais, mas esses são os que chegaram essa semana. Qualquer um deles por R$265,00. E, também, nós queremos avisar para vocês que só vai até o dia 30 de junho a promoção Varilux em dobro. Qualquer Varilux que você compre com lentes crisal, você ganha outro igual. Tem melhor? Não tem, né? A fábrica dos óculos, além disso, trabalha com as melhores marcas de óculos solares e de óculos de receituário, possui laboratório próprio e conta com a supervisão do professor Elio, que há mais de 30 anos é referência, quando falamos em ótica, aqui no Rio Grande do Sul. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova Iorque, a uma quadra da Benjamin Constant, e nós queremos você aqui. Oi, gente, tudo bem? Então, andei meio sumidinha, né? Aquelas coisinhas que acontecem nessas intempéries de tempo muito frio. Tive alguns probleminhas de saúde, mas estou de volta. E com grandes novidades. Porque no Abalone, funcionando direto, os atendimentos, avaliações, toda a parte de cursos e capacitação, a mil, já, já estou indo lá todos os dias, aguardando vocês. E vamos ter lançamentos a nível de ragu-hara. Lembre-se do método ragu-hara, sempre focando bioeletroestimulação ortomolecular, toque bioeletroquântico com a ponta dos dedos, o quanto a gente consegue fazer uma estimulação, tanto na área terapêutica, para eliminar dores, ou para partes mais profundas, como um AVC, recuperação de um AVC na parte neurológica, na parte de uma paraplegia, né? Em que a pessoa tem dificuldade para se movimentar, através do toque bioeletroquântico, a gente consegue resultados muito efetivos e muito gratificantes. Sempre estou divulgando vídeos dentro do meu Instagram, para que vocês tenham conhecimento da técnica, né? Quanto na parte estética, que é o que está tendo grande procura. Mudou nosso tempo, a gente muda também, mas também muda toda aquela parte em que a gente precisa fazer uma renovação celular. É época de peelings, peelings orgânicos, nada de sintéticos. É época de tratar, rejuvenescer, tratar desde eliminação de manchas, né? Que é algo que agora a gente não tem o problema da fotossensibilidade, que pode dar um efeito rebote, né? Como também é a parte de tratar aquela região mais escondidinha, né? Vamos trabalhar o buchinho, que nem todas já conhecem como os meus termos. Vamos trabalhar o tchauzinho, vamos trabalhar meio de perna, essa parte de flacidez. Toda com fitness inteligente. Então, assim, ó, o Hagihara, ele tem um leque muito amplo em questão atendimento. Nós vamos na parte terapêutica, nós vamos na parte estética facial e corporal. Nós vamos na parte capilar, excelente para fazer tratamento agora. Nós vamos trabalhar uma vez por semana no couro cabeludo ou barba masculina. Vamos eliminar, chegar no verão já bem cabeludinho, né? Com preenchimento, vão achar até que vocês estão pintando o cabelo, tá? Tem a parte toda do cerimonial, né? Que a gente pode fazer parcerias com cerimonialistas ou com ateliê de costura, né? Para deixar aquele dia da noiva, dia do noivo, 15 anos, o que seja, os pais, os sogros, né? Vamos tentar fazer com que tu se sinta mais segura para o dia das tuas bodas. Por quê? Porque é um efeito, por ser bioortomolecular, por eletroestimulação, com ativos ortomoleculares, nós temos um efeito que vai atuar por 48 horas. A ação bioeletroquântica do organismo vai continuar atuando por 48 horas. Então, no dia, assim, vocês estão tudo enxutinha, magrinha e satisfação pessoal, então nem se fala, né? Então, aguardando vocês dentro do espaço para capacitação, para profissionais também, né? Sou distribuidora exclusiva aqui no Rio Grande do Sul, atuo todo o Brasil, mas no Rio Grande do Sul é meu foco. Sei que é mais difícil aqui para as nossas colegas de trabalho entenderem a satisfação pessoal que eu tenho diariamente das clientes que atendo e dos profissionais que acabam gerando uma mudança de profissão, uma mudança de vida, através do ganho financeiro, fazendo o uso do método Hagihara. Vocês têm condições de ter uma capacitação completa, nós vamos ter agora capacitações avançadas, né? Na parte neurológica, na parte do fortalecimento do assoalho pélvico ou virilidade masculina, né? Incontinência urinária, que seja. Nós também fazemos este trabalho com o método Hagihara. Nós também vamos trabalhar na parte do fitness inteligente, num grupo, num módulo mais avançado, a nível de academias e personal trainers. Então, assim, ó, é uma mudança total, geral, mas de uma forma natural, orgânica, sistêmica, metabólica, a nível tisular, não só tessidual. Os profissionais de saúde vão entender exatamente o que eu estou falando. Porque, assim, ó, o meu foco dentro do programa é fazer divulgação do método Hagihara, mas atraindo profissionais do Rio Grande do Sul inteiro que venham se capacitar comigo. Porque nós temos muita coisa e, a partir desse segundo semestre, muitas novidades. Nós vamos ter, inclusive, para lançamento no segundo semestre, da linha PET. Nós vamos também atuar na linha PET, gente. Vocês acreditam nisso? E, a partir de hoje, vai ser lançado, mundialmente, a linha Cosmeceutica Hagihara. Então, nós temos três linhas já atuantes. Nós temos a linha de cobre, nós temos a linha de ouro e nós temos a linha de bronze. Linha específica para potencializar o método Hagihara. Junto da linha Home Care, que vocês vão fazer o tratamento em casa. Vocês precisam potencializar aquilo que eu estou proporcionando para vocês. Então, com os cuidadinhos, macetes, dicas, a gente vai conseguir desenvolver 100% de satisfação. Então, tem muita novidade vindo aí e eu estou lá à disposição. O telefone está na tela. Às vezes, se eu não atendo muito rápido, gente, é porque eu estou em atendimento, mas até a noite eu estou dando um retorno para vocês. Ou me adicionem, porque o meu número é o WhatsApp. Vocês podem me enviar questionamentos, dúvidas que vocês tenham através do WhatsApp. E o que eu quero hoje que é, é mudança de vida. Tanto para a minha cliente, quanto para as minhas colegas. Vocês ganhando mais. São nichos, são furos de mercado que hoje estão surgindo. Essa linha da bioeletroestimulação. É algo que, inclusive, até os cirurgiões plásticos estão divulgando em congressos, em feiras, em palestras. Por quê? Porque futuramente, gente, não vai mais ter cirurgia plástica. Nós conseguimos recuperar uma memória tecidual, uma memória muscular que vocês tinham. Quando vocês, até as nossas 30 primaveras, o nosso metabolismo funcionava normalmente. Hoje, nós recuperamos isso através do método Rag Rara. Então, o que eu quero? Eu quero que vocês venham conhecer. O espaço está aberto. Agora, com o grande lançamento da dança linha, das máscaras, dos serums e dos produtos nutracêuticos que vão ser ingeridos junto para poder potencializar o método. Vem muita novidade por aí. Muita novidade boa. Eu, a linha Rag Rara agora, inicialmente vai ser lançado a linha facial e a linha home care. Mas, nós temos toda a parte corporal para trabalhar também. Então, tem procedimentos exclusivos feitos lá no espaço. Tipo, lipoescultura gessada, botânica mineral, estriorte, botânica mineral. E aquela coisa que, a pergunta fatal que todo mundo faz, me dói? Dói. Porque, assim, a gente recuperar aquela área a ser tratada. Ou um abdômen, ou um braço, ou flancos, ou a gordurinha aquela do sutiã, coxas, né? O que é necessário? Nós precisamos fazer a quebra da fibra muscular. Nós precisamos gerar microlesões naquela área, para que aquela área venha a se regenerar, se reestruturar, buscar colágeno, elastina, fibras brancas e vermelhas. Então, a gente faz o uso de procedimentos que vão fazer um detox total no teu organismo. Feito através de pontos específicos, como o timo, como o abdômen e pés. Para que a gente promova essa desintoxicação e faça um procedimento estético com o método Hagihara. Resultado é na hora. A gente fotografa a cliente antes e depois. E, na hora, eu faço a montagem das fotos para mostrar que não existe nenhum tipo de Photoshop. Simplesmente, ação de produto com eletroestimulação Hagihara. E o resultado da cliente, então, nem se fala. É isso que vai potencializar em 48 horas. Então, hoje, todas as avaliações que são feitas, a gente intercala com um detox orgânico, para que possa potencializar muito mais aquela retração daquela região. Nós conseguimos trabalhar uma gordura visceral. E nós conseguimos trabalhar uma diástase abdominal, que é muito difícil de tratar. Então, nós atuamos em áreas específicas, em pontos específicos, mas não como uma corrente russa, por exemplo, em que a gente precisa colocar o eletrodo naquela musculatura específica, se não, não tem resultado. Não, nós trabalhamos por área de atuação, fechando o campo magnético em positivo e negativo. Então, é muito diferente a técnica e é divertida também, gente. Sério. Não é algo, assim, que você sofre um pouquinho. Como as minhas clientes enviam os prints de WhatsApp. Valeu cada lágrima. Mas a gente faz a lágrima sorrindo e rindo, tá? O importante é qual é? Nosso resultado final. Então, nós temos toda uma metodologia de trabalho, junto ao método Hagihara. E isso que eu quero mostrar pra vocês, vocês clientes que estão me assistindo e que querem fazer aquele up no rosto, diminuir o abdômen, deixar aquela coxa bem firmezinha agora pro verão. O verão tá vindo, né? É muito rápido, gente. Por incrível que pareça, a gente tá em junho. Estamos na metade do ano. Esse ano foi muito mais rápido do que ano passado. Então, assim, não esperem setembro chegar. Pra ter aquela coisa de fazer tudo de última hora. Vamos já começar a preparar o corpo uma vez por semana, duas vezes por semana. E chegar com resultados efetivos no verão. Eu acho que isso, eu faço tudo isso com vocês sem alteração de alimentação. Que é muito importante, né? Não precisa fechar a boca. Não tiro o vinhozinho agora nessa época de frio, né? Que a gente tá enfrentando. O frio agora veio pra ficar. Ninguém pode reclamar. Então, vamos fazer o ambiente lá. Ele é aquecido. Vocês ficam bem quentinhas. E derretem quando é necessário derreter. Tá? E a mesma coisa pra vocês profissionais. Tô aguardando. Porque eu quero passar toda essa dinâmica pra vocês. Eu quero que vocês desenvolvam isso. Então, eu preciso hoje de profissionais que eu possa fazer indicativo de que estão fazendo a técnica também. Eu preciso disso. E lá na balônia eu vou estar esperando vocês com tudo isso. Eu vejo o pessoal do interior muito procurando a técnica das estrias, né? Pra renovar. Fazer com que a gente renove a fibra de colágeno e elastina que se quebrou naquela região. E hoje a gente também consegue resultados efetivos. Então, vem o interior. Eu tô bem no centro de Porto Alegre. Eu só desci na rodoviária. Na rodoviária é bem pertinho. Pra chegar ali no Espaço Balone. Eu posso ensinar isso pra vocês. Vamos mudar de vida. Mudar de... Mudar a autoestima. Se sentir belas, mas com confiança. Com a certeza de que eu não vou queimar ninguém. Que eu não vou mover nenhum fio. Que eu não vou gerar nenhum tipo de desconforto ou intercorrência que vocês se sintam inseguras. Não. É tudo natural. É bioeletroestimulação. Tudo funciona através da homeostase. Tudo funciona a nível molecular. A nível de mitocôndrias. Então, tô aguardando vocês. Tá? Lá no Espaço. No centro de Porto Alegre. Andradas Esquina, General Câmara. Tanto pra avaliações. Quanto pra capacitações. Vocês vão estar sempre a par dos meus workshops. E tô aguardando vocês. Minhas pirulitas que ficam me assistindo e cobrando porque eu ando sumida. Também. Agora eu já tô trabalhando normalmente. E eu quero que vocês tenham muita satisfação e muito orgulho de fazer o uso do Método Hagihara junto comigo. O programa hoje fica por aqui. Mas você pode nos encontrar lá nas nossas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. E eu quero fazer os meus agradecimentos ao Gilson Colares, Visagismo e Beleza. Essa equipe que cuida de mim com muito carinho toda semana. Medic Tan também, que eu faço aqui. Doutor Tadeu Martins, da Mesoclínica. Ao doutor Carlos Ruivin, onde eu faço o meu botox. E Joselane Brunos, que faz minha micropigmentação. Amanhã a gente tem um novo encontro. Até lá. E Joselane Brunos, que faz minha micropigmentação. 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 Obrigado.